Fala galera, beleza? Está eu e a mulher aqui na Garubis Estamos indo ali agora pra... O encontro com a galera, hoje é quinta-feira Estamos atrasados pra caralho, mano Isso aí... Fui no trampo, resolvi uma bronca E aí acabei largando muito tarde E aí cheguei mais tarde ainda em casa Fui tomar banho E deu errado Eu estou até correndo, a mulher está até calada Não sei porquê, alguma coisa aconteceu com ela Ela não está falando nada Eu estou correndo Ela já quer que eu corra mais Ela já quer que eu corra mais Então tá, velho Isso é porque a minha moto é a 150 Se fosse outra A adrenalina era a mesma O bafo é esse aqui, amor Olha Underground Foi aí A degustação foi aí Já estamos atrasados pra cá Vai numa lanchonete que tem lá Perto da casa do Lucas Motovlog Aí de lá A gente vai dar um rolezinho voltando Sentido Lindu Então De lá pra cá eu sei, né, mano Não sei onde é que é essa lanchonete, mano Eu não ando pela Vila Popular Estou por fora do lugar lá Quem desenrolou essa parada aí foi a A mulher de Lucas Que chamou aí A galera pra comer nessa lanchonete Já foi lá com o Lucas E disse que era muito bom Mas se Deus quiser No próximo rolê É diretamente pro Lindu A gente vai voltar pro Lindu Quinta-feira que vem Se Deus quiser Já tava Já tava Fazendo falta já Ir pro Lindu Na moral, velho Vai pra onde? De novo Pronto A mulher já tá se escalando pra ir Vê que ideia Vê mesmo Que tal da mulher é danada Aí a gente é louco A gente é louco sozinho É louco com a mulher A mulher confia Então nós vai Ela fala nada não Ela pede pra eu correr A gente tá muito atrasado Muito atrasado Tchau, 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 tchau E uma lombada eletrônica aqui Vai pagar multa? Então pronto Eu não quero pagar multa Quem é que quer tá pagando multa de graça Pro Detran? Eu mesmo não Não podendo aliviar Eu vou parar, velho Aqui, ó 42, pronto Agora não acelera de novo Vamo acelerar Vamo acelerar Vamo acelerar Se eu não me engano Se eu não me engano É uma Yamaha Tá antiga Eu esqueci o nome O modelo dessa moto Aí Eu não lembro não Qual é não É uma Yamaha Ela é dois tempos Dois tempos não Dois cilindros Essa moto Eu só não lembro O modelo dela É uma Yamaha Bem antiga Nessa moto Aí Parece que ela é 60 cilindrada Ela Tirou Ou entrou no consórcio Ela taca a moto Então pronto Ela entrou no consórcio Mais pra lá pra frente ainda Depois do shopping É perto do shopping Tá carona Quer dizer Porque a galera Tá lá, né Olha Olha Uh Precada que o brother deu Se nós não se liga, hein O pneu dele chega Cantou Olha o cheirinho De pneu O pneu arrastado Caralho Olha que moto, mano A galera tá indo pra o Recife Motor Week Tá rolando aqui até o domingo Todo dia até meia-noite Olha aí, ó Só a motoca louca Vamos passar na frente A galera aqui não quer andar, irmão A gente quer A galera não quer andar, bro A gente quer, Joe Os caras ficam parados, meu irmão Nós atrasados Pra caralho Vai ficar atrás de quem? Eu não fico, não Vamos bregando devagarinho Olha, eles mostram o custo Dostas Dostas Então, vamos lá. lá nós andamos estou sentindo um cheiro de raiva ali a mulher odeia isso a mulher tem uma naiva disso é o freio da moto não posso fazer nada eu acho que a tia está com uma raiva estamos chegando agora ao encontro que a galera estava nos esperando né mano vamos ver se ainda estão aí se não estão vamos falar merda pra caralho eu estou ligado foda-se é aqui nesse posto o shopping da carona já é ali o shopping da carona já é ali olha a galera ali já toda a galera aguardando os brothers desça minha senhora a senhora está sentada por quê tu sabe onde eu estava quando tu falou comigo tu sabe onde eu estava quando tu falou comigo tu sabe onde eu estava quando tu falou comigo eu estou filmando ainda e aí caveirão bora minha senhora desça eu quero sair da moto oxe que não está o que a Donizia aqui trouxe minha camisa porque estava esquecido aqui é a camisa dos moleques do asfalto a minha camisa aqui tá ligado eu tinha esquecido a porra da camisa e ele estava falando merda é mais aqui perto um pouquinho mais pra lá ainda enfim chegamos estamos aqui os brothers estão aí ainda tenho que trocar minha camisa o Lucas não chegou ainda não pelo que eu estou vendo oi calma meu irmão tem que falar com os brothers aí a Donizia filha da puta Luciano brother faixa tem que me alisar esse arrombado tem que ser velho não tem outra ideia olha ali ó tem que alisar aí boa noite pra todo mundo dá-lhe-se dá-lhe-se nossa estão tudo invocados aí ó o parceiro levou uma multa engraçado que foi num Siena aqui ó Siena é L1.4 flex qual foi a causa após ser abordada da Blitz se eu estiver entendendo essa letra de metro que eu me dane oxe não vai te danar tá aqui o parceiro pobre 9507 tranquilidade ele só me chama de bebelete gaguinho caralho esse gato tem que virar motovlog não tem como não esse é gato também é é é semana que vem a gente vai conversar na 408 e aí ó vim cá vim cá vim cá vim cá vim cá pra mandar um recado vim cá vim cá pra mandar um recado cara caralho que vai pra minha garagem ó eu que vai pra minha garagem oi uma festa 2015 dao e boy olha a chave dela qual vai ser essa chave vai tá aqui assim ó enganchada dentro desse dento desse caveiro aqui e espera semana que vem a gente conversa o que tu quer não tô esperando ele chegar chega primeiro luca aqui e aí E olha que eu se larguei hoje tarde de trabalho Hoje eu me ferrei Foi foda Pera aí, daqui a pouco a gente troca ideia Mano Paulinho da Broz, nunca mais termino pro rolê nosso Isso aqui é o Mano Glauber, tem se acidentado Graças a Deus tá tudo certo, tá com a camisa agora da equipe Cadê a motoca? Tá aqui, graças a Deus a motoca tá intacta Pior ainda foi ele, mas ele ainda tá mandando Mancando assim, ó Mas é assim Mas é assim mesmo Faz parte, mas vai fazer aí, calma Tudo vai dar certo É aquele velho ditado que a gente sempre fala, né velho Moto é bronca, tapeou, dançou o chão Arranhou aqui Foi um baque feioso, mas graças a Deus Ele tá bem, né velho, não perdeu a vida Aqui tá arrumando o resto da moto da galera Isso aqui é uma galera que tá com todo mundo aí que veio Mano Glauber tá bem, né meu irmão Graças a Deus Melhor impossível, só tá com saúde E já é o suficiente E aí, Paulinho Vamos trocar essa ideia Deixa eu vir aqui Daqui a pouco a gente conversa E é isso aí, valeu Valeu, valeu O quê? Porra, vai XJ fez, velho Puta que pariu, velho Botou até o LED no bagulho, meu irmão Vou ganhar Uma XJ fez, velho Fácil, fácil Doido Bichinho, velho Ó Hoje ele vai dar Mas semana que vem A gente já não sabe Vou ficar na minha Tô falando demais já Deixa lá, deixa lá Olha aí Ele mandou deixar, né A gente deixa, né Cadê a porra agora? É isso aí, galerinha Vou sair no vídeo por aqui Porra, ele mandou ligar no bagulho Olha o chinosão verdão Valeu, valeu É nóis E até o próximo vídeo Fui